Seja bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal, muito prazer em ter vocês por aqui. No vídeo de hoje eu vou apresentar o meu novo soprador e aspirador de folhas da marca Branco Casa e Jardim. Mas se você ainda não me conhece, muito prazer ao seu hotel e hoje eu vou te passar todas as formas de você conhecer esse produto aqui. Desde as especificações até o teste na prática mostrando esse equipamento funcionando. Mas antes eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à loja Piatan. Só nas lojas Piatan você encontra todo o tipo de equipamento e ferramentas necessárias pra gente lidar no dia a dia. E se você quiser comprar esse soprador ou qualquer outra ferramenta, eu vou deixar o link da loja aqui fixado no primeiro comentário e na descrição. Só nas lojas Piatan tem. Você vai encontrar todo o tipo de ferramenta por lá. Bora pra esse vídeo que tá bem completo e bem informativo pra todo mundo que tá em busca de um soprador. Em mãos eu tô aqui com meu soproaspirador BSA 800C. E agora eu vou retirar da caixa junto com vocês pra gente conferir o que vem aqui dentro. Bora? Agora, lógico que eu já dei aquela espiadinha antes de fazer esse vídeo aqui pra vocês pra conhecer um pouco mais o equipamento. Então, olha, vamos retirando aqui as peças pra gente efetuar a montagem nesse vídeo aqui. Uma parte do primeiro bico. Um saco coletor. Mais uma parte. E aqui o nosso soprador de folhas. É a parte do motor e das funções. E também um cinto, né? Uma alça pra gente pendurar e dar mais apoio na hora que a gente estiver utilizando o equipamento. Manual de instruções. E dentro desse manual de instruções tem os parafusos pra gente efetuar a montagem do mesmo. Agora, bora pra montagem? Pra gente começar a montagem, a gente pega os dois tubos na mesma posição. É só vocês repararem a parte de baixo deles. São iguais. Esse daqui que tem a rodinha é a parte da frente. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o encaixe. Lembrando que tem aqui as presilhas de encaixe e depois os parafusos. Então, vamos fazer um encaixe aqui. É só a gente juntar uma parte na outra. Parte de cima encaixada. Parte de baixo. A gente escutou o track, que é o barulhinho onde fez o encaixe do equipamento. Agora, vamos pegar o parafuso. O parafuso de tamanho maior, que veio junto aqui. E vamos colocar nessa entrada de parafuso que tem aqui nesse bico. Então, a gente coloca o parafuso aqui, com o auxílio de uma chave Philips, a gente vai rosquear esse parafuso até ele chegar no ponto máximo de encaixe. Então, a parte do bico, a gente já fez a montagem. Agora, a gente vai encaixar ele aqui no motor, onde faz acontecer. Então, olha, nada mais é do que a gente pegar essa parte aqui e encaixar aqui dentro desse bico do motor. Pronto! Olha só que facilidade. E olha só, agora ele ainda não está montado. Dentro, aqui ó, vem outro parafuso de tamanho grande. A gente vai pegar esse outro parafuso. E na mesma posição do outro que a gente colocou, tem uma entradinha aqui embaixo, ó, de colocar parafuso. A gente vai colocar ele aqui dentro. Com o auxílio da chave Philips novamente, nós vamos terminar de prender esse bico aqui direto na máquina. Depois de ter colocado os parafusos, a máquina fica desse jeito. E na função soprador de folhas, você não precisa colocar o saco coletor. Só se você for utilizar a função aspirador, que você utiliza o saco coletor. E como que a gente coloca esse saco coletor? Aqui na parte de baixo da máquina, tem todo o encaixe perfeito, onde ele conta com umas presilhas, e basta a gente encaixar. Ó, encaixado. E para utilizar o cinto, tem essa parte aqui de cima do equipamento, onde a gente prende o mesmo, ó, que auxilia na hora da gente utilizar o equipamento. Depois de montado, o equipamento pesa cerca de 3,1 kg com design ergonômico. E as principais características técnicas desse equipamento aqui são os 2.000 watts de potência para grande eficiência, função 2 e 1, tanto soprador como aspirador de folhas e detritos. Velocidade do ar com impressionantes 270 km por hora. Controle de velocidade variável, que fica aqui, ó, onde a gente roda para velocidade mínima, velocidade máxima. Aqui a gente faz o controle da velocidade do equipamento. Esse soprador, ele tem um volume de saída de ar de 792 metros cúbicos hora. Conta com um saco recolhedor, que eu mostrei para vocês, com capacidade para 45 litros, né, para melhor eficiência na hora que a gente estiver utilizando, com a função aspirador também. Isso é bem legal vir um saco junto, então a gente conta com um aparelho que é 2 e 1. A gente pode tanto soprar como aspirar, então ele acaba ficando muito mais completo, né, para o nosso dia a dia. Aí vocês me perguntam, qual o benefício de ter um equipamento como esse em casa? E claro que o principal benefício de ter um equipamento desse porte aqui em casa é a eficiência na hora da limpeza. Principalmente em áreas externas, como jardim ou espaços enormes, né, que a gente precisa limpar. Fazendo com que a limpeza seja rápida, prática e eficiente, né, principalmente com essa potência de 2 mil watts. E comparado com a remoção manual, principalmente se a gente utilizar uma vassoura com soprador, é muito mais eficiente e menos cansativo, porque ele só vai estar ligado ali na eletricidade e você vai soprando toda aquela folha que daria um trabalhão para você varrer o seu quintal. Principalmente se for um quintal grande ou um jardim grande, isso daqui vai ser muito eficiente para você no dia a dia. E depois de passar todos esses detalhes técnicos aqui para vocês, nada mais justo do que mostrar na prática. É na prática que importa a minha opinião aqui para vocês. E lembrando, para quem me segue aqui no canal, sabe que eu sou muito justo em relação à minha opinião. Eu gosto de deixar aqui a minha opinião sincera como um consumidor, porque eu tenho certeza que todo mundo que procura tem a intenção de comprar, tem a intenção de aprender a utilizar esse equipamento e lógico que queremos um equipamento de qualidade, não é mesmo? Então, olha, vamos para a prática, onde eu vou mostrar todos os detalhes, tanto soprar folhas, tanto aspirar folhas e detritos que tiver no quintal. Meu quintal aqui é um quintal aberto, então tem muita sujeira para o lado de fora. Não é um jardim maravilhoso, mas é um quintal bem extenso, onde tem muitas árvores, morros, folhas no chão. Isso que eu quero ver, soprar as folhas. E lógico, que eu tinha que mostrar esse BSA 800C da marca branco para vocês. E lógico, pessoal, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado da loja Piatan. Só na Piatan tem equipamentos e peças de qualidade para você comprar com segurança e chegar bem rápido na casa de vocês, tá bom? Aqui na parte lateral desse equipamento, temos essa alavanca, que nessa posição é para soprar, e nessa posição aqui é para aspirar. E para cá é para a gente travar, e aqui para cima é para a gente travar também. Nessa parte aqui temos a velocidade, onde está mostrando é para vocês velocidade mínima. E se a gente colocar tudo para cá, é a velocidade máxima. Aqui temos o gatilho, onde a gente ativa a máquina, e aqui embaixo é onde a gente prende a extensão, para ficar muito mais fácil a extensão não ficar caindo. O cabo dele é curto, porque é necessário a gente ter uma extensão. Lembrando que a extensão tem que aguentar a potência desse equipamento aqui. É um lugar propício para a gente utilizar essa máquina aqui, onde tem muita folha seca caída no chão, como vocês podem ver aqui. Agora eu vou ligar ela e fazer o primeiro teste aqui, e depois eu mostro mais de perto para vocês, tá bom? Então olha, para a gente ligar ela, eu vou colocar aqui na função soprador, que eu quero soprar as folhas, e na hora que eu acionar a alavanca, ela já vai entrar em funcionamento. E aqui em cima, a gente faz o controle da velocidade, da potência da máquina. Então função soprador, quando eu for utilizar a função aspirador, eu coloco aqui o sexto. Vamos testar para ver. E aqui em cima, vamos testar para ver. E aqui em cima, vamos testar para ver. E aqui em cima, vamos testar para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Soprador e colocar para cá, para essa outra seta que indica sucção de ar. Então agora é só a gente aspirar as folhas. E para a gente desvaziar a sacola, pessoal, basta a gente tirar aqui da máquina, desencaixa e aqui de baixo temos um zíper. E é nesse zíper, olha só o tanto de folha. Lembrando que essa máquina tem um triturador, tá? Então ela vai triturar todas as folhas. Olha aqui dentro como que fica. E assim você pode aspirar o quintal inteiro, tirar todas as folhas. Que ela vai triturar e jogar para esse saco aqui que cabe muita coisa. Capacidade de 45 litros. E aí, gostou desse vídeo? Foi muito útil para vocês? Bom, então olha, muito obrigado se você ficou até aqui. Eu peço gostei se você gostou desse vídeo. Se você gostar do meu conteúdo, eu vou estar sempre trazendo produtos aqui para mostrar para vocês. Se você gostar, se inscreva no canal, pois isso vai me ajudar demais. Se você se interessou por esse produto aqui, é só acessar o site da Loja Confiável, aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Piatan Tem, loja parceira, loja de confiança, onde você encontra tudo do bom e do melhor. Minha gente, um forte abraço e até o próximo conteúdo aqui neste canal. Tchau!